Nós começamos por onde, Chef? Vamos começar pelo purê, que é bem legal, ele tem um toque de defumado na abóbora, então fica bem gostosinho, bem saboroso. Todo mundo vai aprender agora. Então vamos lá. Para o purê, duas xícaras de chá de abóbora cabochá. Cabochá ou cabochá? Cabochá. 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 Tem o toque asiático no nome. É, então eu fico sempre na dúvida, porque eu falo assim, não, se ela é asiática é A, cabochá. Cabochá. Então, duas colheres de sopa de mel, uma xícara de chá de leite, uma colher de sopa de manteiga, sal a gosto e pimenta do reino a gosto. Então, fazer um purê bem simples e fácil, normalmente as pessoas cozinham a abóbora ou a batata, seja lá o que for para fazer o purê. Aqui eu vou assar, então eu vou colocar aqui na minha forma, uma forminha simples dessa, a minha abóbora, espalhar ela aqui todinha, tranquilo. Só cortei, não fiz nada. Só cortei, não fiz nada. Tirei a casca, cortei, mais nada, não cozinhei, ela tá durinha, firme ainda, crua, né? E aí vem o toque do defumado nela, como é que eu vou trazer esse defumado? Vou jogar aqui por cima dela, ó, um pouquinho de mel. O mel vai ajudar a caramelizar, fazer aquela casquinha e vai dar esse gostinho defumado nela. Vai ficar bem gostoso, além de dar um saborzinho, que é o que merece, né? Então, ó, um pouquinho de sal, aquela temperadinha de leve nela, sabe? Para dar um gostinho e não pode faltar sempre a pimenta. Pimenta. Um pouquinho de pimenta. Aqui, ó, com a ajuda da colher, só misturar rapidinho para pegar os gostos do sal, da pimenta, para o pessoal se namorar aqui dentro da minha forma. E agora, forno. Simples. Que demais! Eu posso fazer com a batata, com a mandioca? Com o que você quiser. Quer dar esse gostinho de defumado? Põe um pouquinho de mel para dar aquela caramelizada na abóbora ou na batata e vai trazer esse defumado. Eu adorei essa dica de purê crente, que você ia fazer o purê ali. Ah, não, ó. Olha aqui. Ó, ó. Meu anjinho aqui do lado. Ó, Aline. Aline, show de bola. Aline, rápida. Aqui, ó, ela já saiu do forno. Então, forno é 180 graus durante 10 a 15 minutos, você vê o ponto, mas ela tem que sair maciazinha, dá para ver, ó? Ah, legal. Tá vendo? Ela está já desmanchando já. Então, eu assei ela no forno e dei aquele toque da abóbora, do mel, do sal e da pimenta. Tá bom? Bom, vou pegar esse processo aqui, ó, levar para o liquidificador e processar até chegar nessa textura que está aqui, essa minha, ó, bem cremosa, tá vendo? E qual que é o legal? No liquidificador, eu consigo controlar a textura dela. Quero mais pedaçuda, bato um pouquinho menos. Quero ela mais lisinha, bato um pouquinho mais. Se quiser dar aquele charme, passa na peneira, que vai ficar um purê lisinho e muito gostoso, tá bom? Ó, vou colocar aqui de lado. Eu adorei essa dica do purê. Purê batido, ó, vou trazer para a panelinha aqui. E aqui sim agora, a panela já aquecendo. Espalhar todo o meu purê sem fazer sujeira. Vou adicionar aqui o meu leite. Tá. Para dar um pouquinho de cremosidade. E aqui vou colocar um torronzinho só da minha manteiga, porque a manteiga traz um brilho, uma gordurinha, né? Uma gordurinha boa. Faz ótimo. Então, ó, é só mexer aqui, deixar o purê na moral leite, a manteiga se derreter junto com o purê. Eles vão pegando o gostinho, vão ficar super saboroso. Se precisar, no final, eu vou corrigir um pouquinho de sal e pimenta. Isso. E mais nada, só isso. Adorei essa dica, chefe. Então, o purê simples, fácil de fazer. E diferentão. Diferentão. Você pode assar no forno, é mais fácil, né? A gente tem que botar para cozinhar, esperar a água secar. Nossa, facilita muito. E traz aquele gostinho de defumado, que é o mais legal, né? Arrasou? Arrasou, minha gente. É que arrasou. Então, o purê vai ficar aquecendo aqui, foguinho baixo. Tá. Perfeito. Ok. Vamos passar para o peixe? Vamos para o nosso peixe com crosta de erva. Sim. Dois filés de tilápia. Uma xícara de chá de tomate cereja cortada ao meio. Duas colheres de sopa de manjericão. Ai, cheiro bom de manjericão. Meia xícara de chá de cebola roxa cortada em tiras. Bem fininha. E duas colheres de sopa de azeite. Azeite. Então, são dois processos aqui, tá bom? Primeiro o peixe, ó. Tenho dois filés de tilápia, vou colocar aqui por cima deles. Um pouquinho de sal, temperar de leve sal. Um pouquinho de pimenta. Pimentinha. Espalhar com a mão para penetrar bem na carne do peixe. Vou virar o filézinho aqui bonitão. Vou virar o outro filé. Tá bem bonito mesmo. É, tá fresquinho. O segredo sempre é ser amigo do peixeiro, né? É, não é? Ele sempre separa para você. Ou amigo do açougueiro que vai pegar o melhor corte. Tem que ter esse relacionamento com seus fornecedores ali. Então o peixe está pronto. Frigideira aquecendo. Opa, está legal. Vou botar só um fiozinho de azeite. Só para dar um brilhozinho. Espalhar aqui na minha frigideira. E agora vou só selar o meu peixe. Eu não quero cozinhar ele por inteiro, tá? Eu quero só dar uma seladinha. Então, vou colocar o primeiro filé. O barulhinho do amor. É. O segundo filé. E vou deixar ele só cozinhar levemente. Enquanto isso, eu vou fazer a minha salsa. Que vai trazer um frescor para essa receita. Gostei. Legal? Legal. Então, na panelinha aqui, um pouquinho de azeite. Tá. Que é a farofa para crosta, é isso? Não, essa é a salsa que vai junto com o peixe. A farofa é o próximo passo que faz essa crostinha linda, né? Coloquei o azeite. Vou começar com a cebola roxa, cortada bem fininha. Então, a cebolinha roxa aqui dentro. Foi toda. E já posso colocar meu tomatinho. Aí eu comprei um tomatinho amarelinho para dar um charme. Muito bonitinho. Junto com o vermelhinho, né? Legal. O negócio é brincar com as cores. Muitas emoções. E aí a gente chama pelo olho, né? Com certeza. A gente come pelo olho, pelo cheiro. Então, ó, peixinho fritando dos dois lados. A minha salsa aqui vai começar a cozinhar. Super simples e rápido. O que eu preciso fazer aqui agora? Colocar um pouquinho de sal e pimenta, né? Então, ó, vou adicionar um pouquinho de sal na salsa. Um pouquinho de pimenta. Só para dar um gostinho. E vou continuar aqui cozinhando ela. Rápido. Um aroma bem legal, né? Um frescor de subilo. Que bom. Ó, quando ela começar a querer murchar o tomatinho... Aí que coloca o manjericão. Manjericão. Aí você já pode fazer o quê, ó? Vou desligar o fogo dela para o manjericão não ficar pretinho. Ele continua verdinho. E é só misturar. E vai incorporar bastante sabor. Perfeito? E aroma. Então a gente já tem purê pronto, salsa pronta e agora o peixe, certo? Certo. Vou pegar uma colherzinha para te virar o peixe, por favor. A Aline vai me ajudar. Lembrando que você só está selando ele agora, né? Só estou selando ele, isso de um lado para o outro. Muito gentil. Ó, vou pegar o primeiro ladinho aqui que você selou. Foi um. E vai no outro. E vai no outro. Mais um minutinho só. Eu vou tirar o peixe, trazer para a minha assadeira. E aí vem o grande truque. Vamos lá. Ó, peixe selando. Só abaixar um pouquinho o fogo. A gente vai fazer a farofa enquanto ele termina de selar. Tá. Olha como é fácil. Quer ler os ingredientes para a gente? Gosto, chefe. Vamos lá. Uma xícara de chá de salsinha. A salsinha aqui pode ser com talo e tudo, tá? Não precisa ser só a folhinha. Boa. Bem legal. Meia xícara de chá de manjericão. Manjericão vai trazer um frescor nessa farofa bem gostoso. Meia xícara de chá de queijo parmesão ralado. Dá aquela gratinada por cima, aquela crostinha. Duas xícaras de chá de pão amanhecido cortado em cubos. Aquele pão de ontem. Pão durinho ali para a gente. Então, ó, eu já cortei meu pão em cubinhos. Preciso de um processador ou um liquidificador. Ou um liquidificador. Processador é mais fácil. Tá. Ó, vou adicionar meus cubinhos de pão. Que é bastante pãozinho. Vou colocar aqui dentro. Meu parmesão, eu gosto muito, então vou colocar bastante parmesão. Porque ele ajuda a gratinar. Vou colocar todo o meu manjericão. Todas as folhinhas. E aí eu vou colocar aqui um belo punhado de salsinha. Para trazer bastante cor nesse meu processador. Fechou. Agora aqui com carinho. Vamos lá. Vou fechar o processador. Agora vai. Vou pedir um profissional para me ajudar. Um profissional. Um profissional. E aí é só colocar para bater. Sem untar, sem nada. Sem untar, sem nada. É só para dar aquela leve paradinha. E aí vem o segredinho aqui. Vou adicionar a minha salsa. Olha que legal. A salsinha que a gente fez aqui agora com o tomatinho. Com a cebolinha, com o manjericão. Em cima dele, ó. Um punhadinho de salsa. Olha que bonitinho, né? Tem bastante cor, bastante vida. Tomatinho paradinho aqui em cima. Vou colocar mais um pouquinho. Só pastar aqui para não pular. Pode ir. Cheirinho está bom, câmera? Nossa, está bom, né, Bruno? Está um aroma nessa cozinha. E aí para fechar agora, é só jogar a farofinha que a gente acabou de fazer por cima. Vai ficar bem legal. Demais. E aí, vai para o forno isso? Vai para o forno agora. Vou pegar aqui a farofinha. E aí, pré-aquecido? Forno pré-aquecido a 180 graus. Durante 10 a 15 minutos. 10 a 15 minutos. Quando você gosta só a crostinha, um pouquinho mais assadinha, mas bem passadinha. Um pouquinho menos. Olha que beleza, né? Que facinho de fazer. Demais, chefe. Então, peixinho no forno, acabando de dar aquela crostinha na nossa farofa de ervas. A gente usou a salsinha e o manjericão, mas pode ser o tomilho, o alecrim, qualquer erva que você tiver em casa. Legal. É super simples, ó. Purê quentinho, pronto. Esse purê arrasou com a minha cara. Muita fome, pouca fome hoje. A gente tenta fazer um médio. Um médio, um médio. Então, vamos lá. Para empratar o nosso prato, vou colocar aqui um pouquinho de purê no centro dele, tá bom? Mas você pode colocar como você quiser. Fica bem gostosinho, ó. Purê bem. E é um prato completo, né? Total, né? Tem o carboidrato, tem a proteína, uma proteína leve, super saudável, bem legal. Exato. Olha que coisa mais linda aqui o nosso peixinho já com a crostinha aqui. Nossa, tá muito lindo. Não dá para bater, né? Para ouvir o barulhinho. Eu escutei, eu escutei. Então, ó, vou tirar aqui o meu filé com todo amor e carinho para ele não quebrar, montadinho. Vou colocar por cima do meu purê. Ó, que legal, hein? Vou pegar só o meu. Marave cherry. Vou pegar o meu paninho aqui para tirar a travessinha. Ó, o chefe está arrasando demais com a nossa cara hoje. Ah, que legal. Chefe, por falar nisso, eu sei que depois a gente vai fazer sobremesa e tal, mas você não tem noção do tanto de gente que fez o seu último pudim. Último pudim. Deu muito certo. Foi a torta, né? Não era o pudim, era a torta. Torta de leite. Hum, casquinha de chocolate por volta. Exatamente, a casquinha de chocolate em volta, de leite em pó. E, ó, na produção, choveu gente fazendo. Olha que legal, hein? É, choveu gente fazendo. Faz lá, marca o chefe, quero saber, põe no Instagram. Para fechar aqui, eu trouxe um mix de broto, sabe? Um pouquinho de brotinho, pode ser uma salsinha, uma ervinha. Eu vou só usar mesmo para decorar meu prato aqui em volta, traz um charme, dá uma elegância no prato, né? A gente coloca um pouquinho mais... Que graça. De amor, acho que o segredo está no acabamento aqui. E aí, para finalizar, um fiozinho de azeite, bem de leve. Uau! Que chique! Opa, vamos lá, azeite. Chefe, estou sentindo que estou até no restaurante chique, chefe. Ah, que legal! E aí, está pronto hoje. Pode provar? Pode. Com certeza. Pode. O nosso purê de abóbora defumado, bem gostoso, um filé de peixe bem saboroso, com uma salsa e uma crosta de ervas, bem legal. E agora vamos para a hora da verdade. Da verdade, da segunda-feira que já está começando, ó. Começou a semana bem. Bem, bem. Ah, eu não quero sentir... Hum, que cheiro bom, né? Muito aroma, né? O defumado da abóbora, o gostinho do peixe, essa crostinha que faz no parmesão com a farofinha de ervas. Chefe, chefe, está arrasando demais com a nossa cara. Hum, hum, meu Deus. Hum, que purê é esse? Tem um toque meio adocicado, né? Fica muito gostoso na boca, ele é bem legal mesmo. Gente, esse purê é maravilhoso, cherry. Agora vou na crostinha, né? Porque eu já peguei um pedacinho do peixe, né? Hum, hum. Nossa, ele fica muito bom. Só façam em casa. Agora eu vou de crostinha. De crostinha, com tomatinho, cerejinha. Com tomatinho, cereja. Um pedacinho do peixe. E peixinho. Nossa, que cheiro bom de parmesão. E um purê nesse friozinho vai super bem também, né? Super gostoso, super reconfortante. Muito legal. Delícia. Hum, hum. Gente, o que que é isso? Faz croque croque. Maravicherry. Maravicherry, Brasil. O chefe arrasou com a nossa cara. Chefe. Delícia. Acabou a Olimpíada, mas as medalhas são suas. Aê, tamo aí. Ouro. Ó, ouro. Mais um, mais um. Ouro, minha gente. Ouro, minha gente. Ouro, minha gente. Tchau, tchau.